Senhores deputados, senhoras e deputadas, muito bem-vindos. Estamos começando a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Na tarde de hoje, temos como pauta a situação econômica em relação à pandemia e também com vistas à situação da possibilidade dos auxílios emergenciais pelo governo do Estado para os micro e pequenos empreendedores do Estado, para alguns setores que estão passando por uma situação delicada. Para isso, nós convidamos, está conosco já o nosso querido secretário da Fazenda, Paulo Eli, que nós cumprimentamos e agradecemos a presença, a Rose também da Fampesc, bem-vinda, presidente, e o Bruno da Fê Comércio. E o secretário Buligon está na casa, já está vindo de forma presencial. Mas, como temos a sessão às 14, nós já vamos ganhando tempo aqui nesse momento. Senhores deputados e senhores convidados, secretário Buligon, muito bem-vindo. Eu acho que pelo distanciamento é melhor ficar um pouquinho mais isso aí. Bem-vindo, secretário. Senhores deputados e senhores convidados, a sugestão de pauta, aliás, de cronograma, é nós ouvirmos rapidamente o Bruno e a Rose, que representam os setores dos mais atingidos pela pandemia, pelo espaço de três minutos, cada um, para sermos bem objetivos. Eu creio que todos conhecem a realidade do momento e nós precisamos das atitudes que possam ajudar esses setores atingidos. E aí ouviremos o secretário Paulo Eli e o secretário Buligon. E, em seguida, os deputados, então, por cinco minutos, palavra para cada um, e retornamos aos secretários. Pode ser assim? Ok. Então, vamos, inicialmente, né, Ladies First... Deputado, eu solicito, então, a minha inscrição no momento adequado. Sim, senhor deputado, o senhor já está inscrito, but Ladies First, after deputada Ada. Então, primeiramente, vamos ouvir a Rose, depois o Bruno, aí passamos para os dois secretários, e depois a deputada Ada e o deputado João. Rose, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada ao Paulo Eli e ao Bruno também, meu boa tarde, né? É muito importante a gente trazer o cenário agora. Temos trabalhado há mais de um ano junto com o governo estadual na busca de medidas que incrementem a economia. Temos aí alguns segmentos muito impactados ainda, né? Que é o segmento de eventos, que está totalmente paralisado há um ano. Estava começando a retomada com alguns eventos presenciais quando veio esse novo momento. Então, estamos trabalhando arduamente para que a gente consiga, com esse decreto que foi aí do governador, para que a gente consiga colocar como prioridade esse segmento de eventos. O segmento de turismo também muito afetado, né? Porque quando não há eventos numa cidade como eu, sou de Joinville, grandes eventos na cidade não acontecem, a rede hoteleira, todo o setor produtivo que impacta em mais de 52 segmentos foi altamente impactado. Então, estamos trabalhando nisso para que a gente consiga. Alguns setores cresceram, né? Se com a pandemia voltar a crescer, a gente tem um saldo positivo de abertura de empresas no Estado. Mas, neste momento, o que a gente precisa realmente é trabalhar em conjunto aí, em todos, para que a gente consiga ajudar esse segmento de eventos, turismo e transporte, para que quando os decretos forem suavizados, que eles tenham condições da retomada, de começar a recontratar as pessoas que foram demitidas, né? Porque são geradores de emprego e, neste momento, a maioria demitiu todo mundo e não contrata mais ninguém, até que se tenha o reestabelecimento desse segmento. Temos aí agora uma previsão de que nos próximos meses isso aconteça. Então, nós só precisamos de agora estabelecer essas regras, né? Para que a gente consiga dar esse acesso, principalmente a crédito, né? Que não há um faturamento a ser comprovado nos últimos 12 meses. Então, na rede bancária comum não se consegue este valor, que a gente consiga o quanto antes aí colocar esse programa rodando para que ajude. No princípio, seria isso. Muito eu agradeço. Obrigada. Obrigado, Rose. Não tem como a gente não entrar nesse assunto do decreto 236, porque há uma grande expectativa aí, mas eu tenho certeza que o secretário Paulo Eli vai detalhar bem essa situação. Ouviremos agora o Bruno, então, por aproximadamente três minutos, da Fê Comércio. Boa tarde, deputado Jair. O secretário Paulo, deputado Ada, deputado Amin e a Rose. O cenário resultante da pandemia do Covid forçou a mudança de foco das políticas de desenvolvimento econômico. Antes da pandemia, o objetivo das políticas públicas tinha como cerne principal a criação de mecanismos e instrumentos para impulsionar novos negócios e investimentos. A ampliação dessas políticas visando a abrangência uniforme dos setores econômicos e dos municípios catarinenses já era um grande desafio. Segundo informações do IBGE relativas à ONU de 2019, disponibilidades da pesquisa de informações básicas municipais indicam que 145 municípios catarinenses possuem com algum tipo de mecanismo de competência municipal de caráter econômico, cessão ou doação de terrenos, ou tributário, isenção ou redução de tributos, para incentivar a implantação de novos empreendimentos para o setor de comércio e serviço. Já no âmbito do setor de turismo, esporte e lazer, apenas 51 municípios detêm instrumentos de desenvolvimento. Importante levantar esse debate nesse fórum, pois são instrumentos necessários, especialmente quando houver a retomada da economia, de forma mais acelerada, com o fim da pandemia, diminuição das restrições ou com a ampliação da imunização da nossa população. Já no momento atual, esses mecanismos não são suficientes e as políticas públicas de desenvolvimento econômico precisam ampliar o seu fundamento e focar na criação de mecanismos para a manutenção dos investimentos dos negócios. Essas medidas de caráter emergencial são necessárias para mitigar o ciclo de impacto das medidas de restrições para combater o Covid, junto aos setores econômicos que começam com a diminuição de vendas e receitas e evolui para a ampliação dos custos e termina com a perda de emprego e fechamento dos negócios. Em 2020, mesmo com as medidas econômicas realizadas pelos entes públicos, o Estado de Santa Catarina encerrou o ano com queda de 1,53% no nível de atividade econômica, calculada pelo BACEN, Banco Central do Brasil. Além disso, o movimento negativo é amplamente visível nas perdas de postos de trabalho em Santa Catarina. Mesmo encerrando com saldo positivo de 6.951 vagas no setor de comércio e 17.175 no serviço, diversos municípios catarinenses fecharam o ano com perdas nessas atividades. No setor de comércio, são 95 municípios do Estado com saldo negativo na criação de postos de trabalho. Ou seja, 32% do total dos entes públicos e no segmento de serviços, o montante é de 81 municípios com saldo negativo, representando 27% do total. No setor de turismo, os impactos são negativos em nível geral e atinge 182 municípios com queda nos postos de trabalho. Esse segmento encerrou 2020 com perdas de 11.342 postos de trabalho em Santa Catarina. Cabe ainda destacar que o movimento negativo na geração de postos de trabalho atinge principalmente as empresas com até 249 empregados para os setores de comércio, serviço e turismo. No setor de comércio, a perda para esse porte de empresa foi de 13.975 empregos, enquanto para os serviços a queda foi de 18.124 empregos no exercício 2020. Por fim, o devido cenário apresentado, é importante salientar que mesmo com o retorno e o não fechamento das atividades econômicas, os impactos negativos ainda devem ser visíveis em diversos segmentos. Sendo assim, medidas econômicas e tributárias devem ser realizadas a fim de construir um ambiente de negócio otimista, bem como ampliar a capacidade de fluxo de caixa e de investimento das empresas. Em curto prazo e em caráter emergencial, medidas como redução, postergação, parcelamento e isenção de tributos estaduais, especialmente o CMS, são alternativas para ampliar o fluxo financeiro das empresas. Além disso, é fundamental instituir o programa de parcelamento de débitos fiscais, com a dispensa ou redução de juros, multas e demais acréscimos legais, e a abertura de novas linhas de crédito, com a finalidade de prover capital de giro, sendo uma parte do pagamento dos juros subsidiada pelo governo estadual. Já em médio e longo prazo, políticas econômicas são necessárias até que os fluxos de vendas e da capacidade de funcionamento das atividades sejam restabelecidos. Desde o início da pandemia, medidas de fechamento ou restrição na capacidade de atuação impactaram diretamente os custos e o volume dos negócios. Portanto, para compensar o ônus dessas ações, as empresas precisam ter uma diminuição da carga tributária por meio de isenção ou desoneração de impostos, equivalente às perdas realizadas. Assim, em médio e longo prazo, com a recomposição das perdas, as empresas podem ampliar os investimentos para a geração de renda e emprego em nosso Estado. Obrigado ao Bruno. E esse é o clamor, tanto resumido pela Rose, e um pouco mais ampliado pelo Bruno. E eu creio que o governo está atento a isso e para isso. Vamos ouvir, então, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, por cinco minutos e, em seguida, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Luciano Boligon, por mais cinco minutos. Bem-vindo, secretário Paulo Eli. Boa tarde, senhores deputados. Deputado Jair Minotto, deputado Ada, deputado João Amin, a Rose e o Bruno, que participam das nossas reuniões do Grupo Econômico toda quinta-feira. Amanhã teremos nova reunião às 14 horas. Bem, desde março do ano passado, quando o Estado começou a tratar as questões de isolamento social e restrição de atividades para reduzir o ritmo de contaminação, nós tivemos afetado a economia, principalmente nos meses de abril, maio e junho, onde a restrição das atividades foi muito grande. A partir de julho, com a flexibilização das medidas restritivas, a economia começou a girar novamente e ela começou a se recuperar. Então, em termos de receita do Estado, que ele mede o faturamento das empresas em função, como o ICMS é sobre o faturamento das empresas, o Estado fechou com um crescimento positivo de 2% no ano passado em relação à receita do Estado, em relação a 2019. O Estado foi socorrido pela União com a suspensão de dívidas e com o auxílio federal direto. Esse ajuste, ele deu em torno de 2,5 bilhões. Esses recursos o Estado está utilizando para gerenciar a pandemia, porque nós ainda temos a previsão de utilizar esses recursos que o governo federal passou para o Estado até a final desse ano, porque o gerenciamento da pandemia necessita ter recursos para a questão de vacina, a questão de UTIs, a questão de todo o enfrentamento à saúde. Nós temos hoje afetado em torno de 15% do PIB. 15% do PIB hoje está afetado, que é o setor de serviços, hotéis, restaurantes e toda essa gama de serviços ligados ao turismo, eventos, basicamente serviços. De todo modo, a outra parte do PIB, ela acelerou o crescimento. Então, para os senhores terem uma ideia, o Estado está fechando, por exemplo, a arrecadação do mês de março agora, comparando março a março, a arrecadação do Estado cresceu 16%. Mas, comparando que março do ano passado nós já tivemos uma queda de 200 milhões na arrecadação de março do ano passado, então, a nossa receita está crescendo 7,5% de março a março. Então, o Estado está positivo em função da geração de empregos que houve nos outros setores que ganharam com a pandemia. Então, nós temos uma geração de empregos até fevereiro de 120 mil empregos com carteira assinada, considerando os meses de setembro até fevereiro desse ano, que é o saldo de 120 mil empregos nos outros setores que expandiram em função da pandemia, principalmente porque os hábitos de consumo mudaram muito. Então, se nós olharmos os setores onde aumentou a arrecadação, são setores onde as pessoas ficaram mais em casa e elas cuidaram mais da casa. Há setores onde as pessoas precisavam sair de casa, caiu a arrecadação. Por exemplo, o setor de combustíveis caiu a arrecadação, mesmo com o aumento do preço dos postos, em função do reajuste da Petrobras, a arrecadação de combustíveis teve queda. Então, nós tivemos vários setores, por exemplo, o setor de bebidas. As fábricas estão com queda de vendas e queda de arrecadação em relação aos anos. O que o Estado vem fazendo para mitigar os efeitos da pandemia na economia? Então, nós temos vários programas que foram estartados em março do ano passado. Nós temos um programa especial que é para pessoas vulneráveis, são pessoas realmente que não vão conseguir empregos. Eles já estão fora do mercado formal. Empregos são pessoas que não têm acesso a empregos. Então, o Estado tem, para atender pessoas vulneráveis, o Estado, no ano passado. Em 2019, o Estado fez convênios com os municípios, basicamente, para atender cestas básicas e aquele atendimento que o CRAS, o CRAS, que é uma entidade municipal, ele recebe pessoas com vulnerabilidade, aonde o Estado fornece recursos. Existe um cofinanciamento entre o Estado e o município para atender essas pessoas. Então, em 2019, o Estado disponibilizou 17 milhões. Em 2020, o Estado já disponibilizou 54 milhões para essa atividade de assistência social mesmo, via cofinanciamento com os municípios. Esse ano está previsto, na proposta orçamentária, 50 milhões. Nós estamos liberando agora 20 milhões em abril, 15 milhões em junho e 15 milhões em setembro. Esses são recursos para atender pessoas realmente vulneráveis que não têm acesso ao mercado de trabalho. E nós temos mais 20 milhões para um programa para idosos e nós temos mais 30 milhões para crianças e adolescentes. Então, esses 100 milhões, eles são para pessoas que precisam de atendimento nos CRAS. O Estado está disponibilizando esse recurso esse ano para as pessoas que realmente precisam de cestas básicas e outros serviços fornecidos pelos CRAS. Com relação à suspensão de tributos, o Estado, ano passado, suspendeu a nível nacional, o ICMS do Simples Nacional, por três meses. E agora, esse ano, novamente, foi suspenso o prazo de pagamento do Simples Nacional. Aí, a União também aderiu. Então, durante os fatos geradores de março, abril e maio, não vai ter pagamento de ICMS, nem de ISS, nenhum tributo federal para as empresas do Simples. Empresas do Simples são 80% das empresas do país. Santa Catarina são 80% das empresas da Catarina e são do Simples. Elas são diretamente afetadas por isso. Com relação às micro e pequenas empresas, em relação a crédito, o Estado, ano passado, disponibilizou 30 milhões para o BRD e para o Badesc, no juros subsidiado. O Estado está capitalizando o Badesc em 164 milhões para constituir o fundo de aval, que já foi constituído, e mais a capitalização do banco vai fazer com que ele possa emprestar mais dinheiro. O Estado editou a medida provisória 232, onde o Estado está pedindo autorização para a Assembleia Legislativa para subsidiar juros de micro e pequenas empresas e de MEIS em até 250 milhões. Esse desembolso do Tesouro é em torno de quatro anos, porque o Estado vai pagar os juros. O Badesc e o BRD estão agora buscando o recurso para emprestar. Então, para MEIS, o Estado já vai usar a estrutura do juros zero, que o Estado já tem hoje, que foi disponibilizado 70 milhões no ano passado, em operações de até 5 mil reais. E a medida provisória que foi editada na segunda-feira passada, ela prevê, cumulativamente, com o juros zero, operações de até 10 mil reais para MEIS e de 100 mil reais para outras, para pequenas e micro e pequenas empresas. Basicamente, são empresas que já estão no simples e que foram muito afetadas por essas medidas restritivas. O pessoal da FAMPESC já nos mandou a lista de preferência para a liberação do crédito e os bancos estão buscando os recursos para emprestar agora. Esses 250 milhões serão dispendidos pelo Tesouro a maior parte a partir do ano 2022, 2023 e 2024. Esse ano não tem muita dispensa, não tem muito dispende, porque as operações que vão ser emprestadas terão carência de 12 meses e 36 meses para pagar. Então, são 48 meses onde o Estado vai arcar com os juros de todas essas operações. De todo modo, a economia está se recuperando naqueles outros setores, naqueles outros setores, tem que deixar bem claro isso. Nós temos agora já, no mês de março e abril também, já as empresas estão recebendo cancelamento de pedidos, porque muitos estados, como o Estado da Catarina é o Estado exportador para o resto do país, a maior parte das nossas vendas são para outros estados. As empresas estão cancelando alguns pedidos em função do fechamento de shoppings e outros, comércio de rua e outras atividades. Então, essas seriam minhas colocações. Eu estou mais aqui também para responder perguntas sobre as ações que o Estado está fazendo, o Estado está implementando para que a gente possa dar mais suporte para as atividades econômicas. Obrigado, secretário. De todo modo, a partir desse mês, nós já vamos ter um reflexo de queda de arrecadação, porque as empresas do Simples arrecadam 100 milhões por mês de CMS. Então, durante os próximos três meses, o Estado não terá essa receita também. Então, em função do cancelamento dos pedidos, a arrecadação de abril, maio e junho, ela pode já ter um reflexo dessas restrições de atividades em outros estados da Federação. É isso, senhores, eu estou à disposição. Obrigado, secretário Paulo Eli. Vamos ouvir agora por até cinco minutos também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Bulligon, a quem saudamos e agradecemos pela participação. Bem-vindo. Obrigado, deputado Jair. Eu quero agradecer o senhor, agradecer o deputado João Amin, a deputada Ada. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui. Fiz questão de estar aqui. É a minha primeira vez que venho a convite da Assembleia. Esse é o poder mais importante do Estado de Santa Catarina, os eleitos pelo povo, representantes do povo. E quero ser a primeira de muitas vezes para poder trazer as notícias da nossa pasta, uma pasta importante, do qual tenho o privilégio de estar ocupando, servindo aos catarinenses. Acordo todos os dias muito cedo e imagino sempre o que posso fazer de melhor para melhorar a vida dos catarinenses em homenagem a esse povo trabalhador, resiliente e que enfrenta todas as suas dificuldades com muita alegria, com muito trabalho e está dando mais uma vez uma demonstração disso. Os números demonstram isso. Santa Catarina é o Estado que melhor tem se apresentado durante a pandemia. Nós vivemos uma guerra. Quero fazer uma saudação especial a Rose, o Bruno, que estão conosco e muitas das vezes participam. Toda semana nós estamos participando dos encontros remotos. Dificilmente a gente se encontra pessoalmente, mas remotamente, quase que diariamente, estamos conversando sobre os desafios que vamos enfrentando. E fazer uma saudação especialíssima ao meu colega, o professor Paulo Eli, que a gente aprende tanto com ele. Eu trouxe uma apresentação que eu gostaria de deixar, acho que não vamos fazer porque o tempo é curto, mas eu gostaria de deixar aqui na comissão para que tenha ali um relato sucinto sobre as atividades da nossa pasta, que ela tomou uma conotação nessa pandemia de mais proteção ao emprego. Então, não é exagero dizer que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, durante a pandemia, ela poderia ser chamada Secretaria de Emprego, porque ela tem verdadeiramente feito todas as suas atividades como que uma atividade de proteção ao emprego do catarinense, porque o Estado de Santa Catarina tem entendido que cuidar da saúde do catarinense é, sim, a meta número um. E cuidar da saúde do catarinense também é cuidar do emprego do catarinense. Então, cuidar do emprego é cuidar da saúde das empresas, é cuidar do crédito. Nós temos uma característica, deputados e deputada Ada, que em Santa Catarina, a metade dos empregos são ocupados por mês, por empresas ou pequenas empresas ou microempresas catarinenses. Isso é uma peculiaridade catarinense. Então, nós, das pequenas e microempresas catarinenses, a metade dos empregos catarinenses são promovidos pelas micro e pequenas empresas catarinenses. E o juro zero e essa outra proposta encaminhada a essa casa, através da medida provisória do governador Moisés, assinada na segunda-feira passada, ela tem uma proteção muito especial à micro e pequena empresa. Quando o nosso colega diz que são 250 milhões aportados, na verdade, são 250 milhões aportados pelo Tesouro do Estado, que autoriza a liberação de 1,5 bi de créditos para as empresas. Ou seja, o governo garante o pagamento de 250 milhões de juros, isso garante com que o tomador desses recursos não pague nada de juros, e os bancos, o Badesc e o BRDE, os bancos que estão operando, que é o Badesc e o BRDE, liberam até 1,5 bi. Isso é muito crédito, mas ele também precisa, e aí a Rose nos ajudou e nos ajudou na qualificação de quem vai receber isso. É importante saber onde está o dodói, onde é que está o calo. E aí a importância do governo ouvir quem deve ser ouvido. Ouvir, assim como essa importante comissão está ouvindo os segmentos, está ouvindo o governo, o governo também precisa ouvir, e eu acho que o Paulo Eli e o governo de Santa Catarina dão um grande exemplo quando dizem o seguinte, o crédito está liberado, a medida provisória está na casa, que deve estar para ser aprovada, debatida, amadurecida, melhorada. Esse é o projeto, e nós precisamos entender para quem que ele deve ser dirigido, porque dentro de uma pandemia, dentro dessa guerra, alguns segmentos, como foi o caso do segmento serviço, são muito atingidos, outros são menos atingidos. Mas quem realmente tem esses números é os segmentos. Então você trazer, através dessas opiniões e dessas audiências, por isso a importância dessas audiências, deputado. E eu lembro o dia que o senhor me ligou, o senhor pode vir aqui e vou com alegria e satisfação, porque o Estado precisa ter esses mecanismos de ouvidos voltados para a população e para o povo, como é esse poder. Nós precisamos criar mecanismos para entender que todo e qualquer esforço que o Estado faça, ele precisa fazer de forma contundente, eficaz e atingir realmente quem precisa. Então essa nossa audiência aqui tem esse condão. eu não quero aqui cansá-los, mas também temos atitudes aí no que se refere ao turismo. Foi liberado 329 milhões de reais e eu queria fazer um comparativo só para mostrar Santa Catarina, não sei como é que está o meu tempo, está terminando, só para comparar Santa Catarina com o Estado do São Paulo, gigante Estado de São Paulo, 47 milhões de habitantes, Santa Catarina 7 milhões de habitantes. O Estado de São Paulo liberou 100 milhões para turismo em créditos lá, nós liberamos aqui 329 milhões. Ou seja, Santa Catarina, não é à toa que a gente tem um Estado que está, apesar da pandemia, está mantendo o emprego e tem o menor índice de desempregados do país. Obrigado. Obrigado, secretário Buligon. Nós ouviremos agora os deputados e depois retornamos ao secretário Paulo Elias, ao secretário Buligon. eu pedi aos deputados três minutos, mais ou menos dentro desse tempo, começando com a deputada Ada, depois deputado João Amin, pergunte-se deputado Bruno Souza e deputado Ivan Nates querem fazer uso da palavra também, então viriam na sequência. Então começamos com a deputada Ada de Luca por até três minutos. Boa tarde aos colegas, boa tarde presidente, boa tarde aos secretários, boa tarde à Rose, enfim, boa tarde a todos que aqui se encontram, ao Bruno, da Fê Comércio e tal. Bom, o nosso secretário Paulo Eli, que é uma sumidade ao meu entender, que é o que se refere à economia, eu creio que ele já tenha exposto tudo e quem sou eu para questioná-la, né? A minha área é outra. Como falou também o secretário Burigon, realmente nós vivemos uma guerra, Burigon, só que o inimigo é oculto. Ele pode aparecer a qualquer instante, a qualquer momento, com muitas, armado, matando muita gente, entendeu? E eu acho que a parte da saúde ainda está deficitária. Para mim está tudo calmo, tudo tranquilo quando parar de morrer gente, tá? Não adianta adorar pílula, né? Queria apenas, então, presidente, parabenizar-o, né? Pela comissão estar fazendo essa reunião e agregando, e congregando, e convidando, né? Várias entidades, né? Pois, ao ouvirmos, né? Juntamente, os setores do governo, e... Isso é primordial. Isso é primordial para que as ações sejam eficazes, né? Sejam tomadas essa... Essa atitude em conjunto com toda a sociedade, né? Porque o parlamento realmente, né? O parlamento e secretários são muito cobrados, né? O que nós temos, estamos vivendo uma crise econômica seríssima, é óbvio, né? O que nós temos, estamos vivendo uma crise de saúde, é óbvio, né? E temos que achar soluções e ter criatividade, sim, né? Sem... Sem partidarizar as coisas. Nós, eu acho que o Brasil chegou a esse ponto porque partidarizou os problemas, certo? E ninguém me convence ao contrário. Ninguém. Nem governador, nem secretário, ninguém, tá? Eu que fiquei dez dias internado no hospital, eu vi o que lá acontecia, tá? Quem teve covid doméstico não tem noção do que acontece dentro do hospital, tá bom? Então, pra mim, é o que eu sempre digo, ah, tá melhorando, a hora que parar de morrer, zerarem as mortes, aí sim, eu acho que a economia vai retornar, a saúde vai melhorar, né? Porque, inclusive, tá bem equipada, porque já era uma vergonha antes. Imagina com a pandemia, o pandemônio que se tornou, né? Entendeu? E eu tenho batido muito nessa tecla, o deputado Sareja Jair Mioto é testemunha, né? De quanto eu bato na tecla da saúde, da ciência, porque é o que eu acredito, né? A esse kit, kit covid, kit covid, Acho que é, entende? Eu acho que é uma enganação, porque a boba aqui tomou e não adiantou nada, entendeu? Então, vocês sempre contem com essa deputada para qualquer tipo de trabalho que seja nesta hora, sem colocar partido na frente, e como já falei, a vacina é uma esperança, né? Eu já tomei a primeira dose de esperança, dia 15 eu tomo a segunda dose de esperança, e só por aí é que eu acho que nós vamos realmente colocar a vida do catarinense e dos brasileiros, né? Porque não adianta, hoje em dia, estar tudo ligado nos trilhos. É com a vacina, entende? É com o distanciamento que ainda exige pós-vacina, né? Porque o negro também acha que tomou as duas doses e pode ir para o Carnaval, não é assim, tá? E encarar tudo com muita seriedade, muita para nós chegarmos, se Deus quiser, a vivermos a normalidade que tínhamos antes, né? Muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração de cada um, e sempre na luta, sempre na luta, contem sempre comigo, tá bom? Obrigado, deputada Ada. Tudo de bom. Nossa vice-presidente da comissão, sempre atuante, assídua. Agora, com a palavra, o deputado João Amin. Cumprimentar o deputado Mioto por ter... Bem-vindo, deputado. ...provocado essa reunião que eu acredito que ela vai ser muito importante. Cumprimentar aí a nome da Rose, da Ada, do Bruno Braithal, do secretário Paulo Eli, todos os... O Bruno Souza, o secretário Boligon. Eu acho que não esqueci ninguém, né, Mioto? Mas eu quero ser bem objetivo, até porque eu também já fiz pedido de informação, eu venho me manifestando há bastante tempo nessa... Sobre esse assunto. No último dia, antes de ser afastado, o governo Moisés, mas cito aqui, já que até houve a permanência dos secretários que tratam sobre o assunto, ele publicou essa medida provisória que ontem nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. anunciando 250 milhões para subsidiar os juros das operações de crédito Badesc do BRDR. Junto à medida, o governo divulgou em massa uma notícia que isso seriam disponibilizados um bilhão e meio de reais dos micro e pequenos empreendedores, com limites de 10 mil para os micros e 10 mil e 100 mil para as microempresas. Tomando por base o valor médio, que seria mais ou menos 50 mil por tomador dessas operações, a gente está falando aqui em 30 mil operações de crédito. Num curto espaço de tempo que agora, já que a gente se encontra no auge da pandemia. Essa notícia, ela parece uma notícia excelente. O problema é que me custa acreditar que ela realmente é factível, que é possível viabilizar isso. No site do governo do Estado, tem uma notícia de que o Badesc, ao longo de todo o ano de 2020, disponibilizou apenas 53,9 milhões aos microempresários. Daria aí menos de mil operações. No site do BRDR, diz que em 2020, metade das 2.621 operações foram feitas por Santa Catarina, o que daria mais ou menos 1.300 operações. Então, pergunto, são três perguntas bem objetivas, Mioto. Até se eu usar o menos, o menos tempo do que tu permitiu, aí eu posso até fazer uma réplica. O dinheiro dos juros está na medida provisória, mas onde estão os 1 bilhão e meio de reais para emprestar aos microempresários em tão curto espaço de tempo? Onde é que está esse 1 bilhão e meio? A pergunta 2, se passou mais de um ano de pandemia, o Badesc e o BRDF fizeram menos de 2.500 operações. Juntos, somando os dois, Badesc e o BRDF fizeram menos de 2.500 operações. como é que em tão curto espaço de tempo eles vão conseguir viabilizar as 30 mil operações, 30 mil operações, eu que estou dizendo, como é que vai ter, como é que vai viabilizar 1 bilhão e meio de reais? Isso aí não pode estar sendo tratado para 4, 5, 6 anos. É para agora isso. E também, por fim, se vai haver auxílio emergencial para pessoa física. também, além do auxílio aos empresários, se a pessoa física, se o CPF vai receber algum tipo de recurso, já que no dia 25 de março, o então governador Carlos Moisés determinou a Fazenda o estudo para a implantação. Uma semana depois do secretário da Fazenda ter anunciado que não seria necessário. Então, seriam esses os meus questionamentos. Se eu puder também usar o tempo depois do Bruno, que eu acredito que vai querer fazer o uso da palavra, eu me sinto apto. Obrigado, deputado João Amin. Nós passamos agora, então, vou pedir a compreensão dos nossos convidados. Três minutos, secretário Paulo Eli e três minutos para o secretário Buligon para responder e depois nós voltamos com o deputado Bruno e deputado Ivan para os questionamentos. Secretário Paulo Eli, três minutos. Respondendo ao deputado João Amin, nós estudamos o que os estados vizinhos fizeram em relação ao auxílio emergencial para empresas, pequenas empresas e meios. Os dois estados, Rio Grande do Sul e Paraná, o Rio Grande do Sul disponibilizou sete e poucos milhões, o Paraná, acredito, eu li ontem no site, 60 milhões. Mil reais para cada operação e vai atingir poucas empresas. nós optamos por fazer juros subsidiados, da operação de crédito com juros subsidiados. Na nossa conta, realmente, 30 mil operações nós temos que atingir esse ano. Então, o nosso objetivo é uma meta, mais de 30 mil operações esse ano, porque as operações de 10 mil vão dar mais porque vão atender MEIs. O Badesc e o BRDE estão se estruturando para buscar os recursos no mercado, principalmente BNDES e o BRDE tem recursos em caixa para aportar no Badesc também, em relação a essa estruturação de como vai ser feita a operacionalização. Só para fazer uma conta, uma operação de 10 mil reais, o Estado pagando juros, o Estado vai pagar de 3,5 a 4 mil reais por operação, considerando uma taxa de juros de Selic mais 6, 7%. Essa é a taxa que o Estado vai pagar para o banco emprestar sem juros. Considerando quatro anos de juros, vai dar em torno de 35%, 40% de juros que o Estado vai ter que aportar para cada operação realizada. De todo modo, todos os bancos estão buscando esse recurso. Nós colocamos na medida provisória que a estrutura das MEIs vai ser atendida pelas OCIPS, outras instituições que já atendem o juros zero hoje. Então, é isso que eu tenho lá. Na realidade, nós estamos nos preparando para atender isso durante um ano. Com relação a pessoas físicas, nós ainda não terminamos o estudo, porque o governo federal agora disponibilizou 250 reais para cada família, para cada pessoa, cada chefe de família, e esse estudo ainda nós não concluímos. Com relação às empresas, é o que nós temos por momento. Obrigado, secretário Paulo Eli, secretário Buligon. Complementando, então, eu só queria dizer ao deputado João Amin que só o juros zero ano passado atendeu 15 mil operações, junto com essas entidades OCIPS que o nosso secretário Paulo Eli fala. Então, não é impossível nós atingirmos 30 mil unindo o Badesc, o BRDE e as OCIPS. Não é uma meta impossível, principalmente em estado de guerra, como estamos vivendo, e é uma meta ousada, mas possível. Se o ano passado, em um ano, nós conseguimos atender 15 mil de juros zeros, esse ano a gente pode, nesse novo esforço, atingir perto de 30 mil ou até mais do que isso. É uma meta. É uma meta possível, sim, de nós podermos atingir. Quanto ao auxílio emergencial para a pessoa física, eu só quero reforçar aquilo que o Paulo Eli falou, de que nós disponibilizamos do orçamento aprovado por essa casa, 50 milhões por ano para, em convênios com assistência social dos municípios, repassar os municípios, e esses recursos estão chegando direto na veia da assistência social. E, como se sabe, assistência social é direto, direto lá no município. Como tive o privilégio também de ser prefeito, até o ano passado, eu estava administrando esses recursos lá que o governo do estado repassava no nosso município e hoje vivo esses dois lados do balcão, então eu só queria fazer esse registro. E quero pedir desculpas aqui porque não cumprimentei o Ivan e o Bruno, porque eu não visualizei eles na tela, essas audiências remotas aqui, eu não visualizei os dois deputados, Bruno e o deputado Ivan, dos quais eu havia cumprimentado a Ada, o João e o Jair. Muito obrigado. Obrigado, secretário Luciano. Com a palavra agora por até três minutos também, deputado Bruno Souza e, se estiver ainda conosco, o deputado Ivan Nats e também a réplica do deputado João Amin. Deputado Bruno Souza, bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde a todos e eu peço licença para falar com franqueza. Existe um provérbio árabe que fala que é muito difícil ensinar para o peixe o que é a água. De fato, porque o peixe está acostumado com as premissas do ambiente, ele já não consegue mais perceber o seu entorno. e, às vezes, eu acredito que nós, pagadores de impostos catarinenses, nós nos acostumamos com as premissas, assim como o peixe se acostuma com a água. Nós, a gente, o peixe e perdemos a oportunidade de inverter as premissas aqui e conceber o que realmente está acontecendo. Eu digo isso porque, com essa crise toda, eu achei que era uma boa oportunidade de nós começarmos a rever as premissas. Infelizmente, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que nós estamos mantendo esse estado onde é o catarinense que serve ao seu governo e não o seu governo que serve aos catarinenses. Nós aqui vemos algumas ações pontuais e ainda corremos o risco de nos sentirmos gratos por essas pequenas ações pontuais, o que eu acho uma total inversão e uma submissão às premissas estabelecidas pelo próprio governo. Olha, nós estamos, nós pagamos, eu vejo algumas falas aqui e eu lembro que nós pagamos em janeiro 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais em impostos e ainda vi a Secretaria da Fazenda comemorando essa arrecadação, comemorando que tirou mais dinheiro do bolso do catarinense. Depois, eu vi uma arrecadação de 2,8 bilhão de reais em fevereiro também no estado de Santa Catarina e nós, às vezes, comemoramos pequenos auxílios que nada significam perto dessas arrecadações mensais. ou seja, quem serve a quem aqui, não é verdade? É o catarinense que serve ao governo ou o governo que serve ao catarinense. Esse ano, o governo de Santa Catarina, segundo a OUA, vai crescer a sua despesa em 10,9%. Em ano de crise, o governo vai crescer. Ano passado, o governo de Santa Catarina cresceu a sua despesa em quase 0,5%, no auge da crise, enquanto o setor privado retraiu 1,5%, ou seja, prosperidade para o governo, crise para o setor privado. Eu digo isso tudo porque eu gostaria muito de ver o governo atuando em ações estruturais e não apenas dando analgésimo para dor pontual. Eu gostaria de ver o governo, por exemplo, não se omitindo, e é uma omissão, na minha opinião, até irresponsável com a nossa reforma da Previdência, porque o nosso secretário Paulinho falou sobre o auxílio do governo federal e que isso é destinado para as vacinas. Na verdade, não. Na verdade, não. A maior parte desse 1,2 bilhão que foi enviado para cá foi para pagar a Previdência. Os senhores sabiam disso? A maior parte do auxílio encaminhado para Santa Catarina do governo federal foi para pagar a Previdência. Foi para isso. Bruno, você sabia que no ICMS que os senhores pagam lá nas lojas representadas pelo Afrocomércio, R$ 0,77 de todo real de ICMS pago é para pagar folha e Previdência? De cada real que os senhores pagam lá de ICMS, R$ 0,48 é para pagar a nossa Previdência. Quem serve a quem aqui? Quem serve a quem? O governo submite em encaminhar essa reforma da Previdência. Nós estamos em abril. quando os senhores vão encaminhar de fato essa reforma da Previdência que vai evitar que lá a Fê Comércio e os seus representantes têm tantos impostos? Quanto os senhores vão começar a atuar de fato nesse estancamento do crescimento da despesa do Estado? Não, está na lua, um crescimento de quase 11% enquanto o setor privado luta para se manter vivo e nós ainda além de temos de notar para nos mantermos vivos, se for privado se manter vivo ainda temos que articular e lutar para evitar burocracias acessórias em um momento de crise como o bloco X por exemplo. Então, me perdoem a franqueza, eu não consigo, que pese a boa intenção do secretário e do secretário que eu não conheço mas me parece alguém extremamente bem intencionado, pese a boa intenção dos senhores, mas está na hora de nós começarmos a inverter as premissas, está na hora de nós começarmos a inverter aqui a ordem, quem serve a quem, esse governo tem que servir à população e não essa população tem que servir a esse governo e eu quero ver realmente ações estruturais e que essa crise possa nos ensinar algumas coisas, como por exemplo fazer com que o catarinense deixe de ser o maior pagador de impostos per capita, de impostos estaduais no Brasil, porque senão qualquer menção, qualquer ação do governo vai sempre se apequenar frente dessa espoliação que acontece mensalmente aos catarinenses. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno Souza. Deputado João Amin, por favor, para as suas considerações também. Não, as minhas considerações são o seguinte, pegando aí os juros de 25% a 35% de 1 bilhão e meio, me perdoe a matemática, dá 375 ou 525, entre 375 e 525 que o governo vai ter que arcar. O governo fala em 250 milhões, inclusive o secretário Burigon falou e foi mencionado no dia 29 de março na Folha do Oeste que segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico sustentável Luciano Burigon, o principal pedido do governador é que Santa Catarina mantenha os baixos níveis de desocupação. e falou aqui dos 250 milhões. Não fecha a conta. Se é 250, como é que vai emprestar 1 bilhão e meio? E eu ainda não entendi, eu não entendi, pode ter passado desapercebido, onde é que está o 1 bilhão e meio que foi anunciado? Se vai ser captado, se vão estruturar? Se isso vai ser estruturado, é uma irresponsabilidade se anunciar isso. O que o cara, eu vou citar aqui, já que não está, eu acho que representado diretamente, é a Abrazel, que eu vejo que é a que mais está buscando recursos. Fez outdoor, fez manifesto. Um filiado da Abrazel não está pagando mais a mensalidade da Abrazel. Ele já vendeu carro, já foi no Agiota. tem uma matéria que diz muito bem aqui que quem conseguiu dinheiro até agora é quem já tem. Não é quem está com a corda no pescoço, não é quem está se afogando. Ontem até, Bruno, na sessão, tu não estava presente, eu falei do Mohamed Yunus, que tu não é nada fã. Quem está precisando de dinheiro é quem não tem garantia para dar. Esse é o papel do Estado. Quem vai distribuir? Se são as CDLs que vão participar disso, se vai ser a Caixa, se vai ser o Badesco, perderam, não sei. Onde está o R$ 1,5 bilhão? Nem o Paulo Eli, nem o Luciano Buligon me responderam. Falaram que é capaz de fazer, que vão estruturar. O dono do restaurante não quer saber estruturação. O Estado teve um ano e um mês já para se estruturar. O resultado do Badesco do ano passado foi pífio. foi pífio. Então, que me responda. Onde estão o R$ 1,5 bilhão e quanto é que é de 25% a 35% de R$ 1,5 bilhão? Porque os R$ 250 não são suficientes. Senão, isso aqui vai ser bonito para a gente fazer discurso, para falar que Santa Catarina é isso e aquilo, que nunca se fez tanto. Até lembram o ex-presidente desse discurso aí. Mas a resposta imediata para quem está precisando de dinheiro e não tem garantia, isso nem o governo com o que já mandou para a Assembleia vai responder, nem esses discursos bonitos aqui vão fazer a gente tirar a dúvida. Ponto de interrogação. É isso que a gente precisa acabar com os pontos de interrogação. Porque é uma irresponsabilidade do Estado gerar uma expectativa no cara que está ganhando dinheiro falando um número astronômico e esse cara não conseguir cinco mil, dez mil reais. E é isso que na prática está acontecendo e ninguém me responde. Obrigado, deputado João Amin. Deputado Ivan Nates, acho que não está mais presente. Nós vamos passar para encerrar. Pergunto ao Bruno da Fê Comércio se tem mais alguma indagação. E a Rose, se não nós passamos ao secretário Paulo Eli e ao secretário Buligon. Três minutos para encerrar que nós temos horário para a sessão às quatorze horas. Presidente, tem dois som para a questão de ordem. Sim. Eu só queria só deixar também depois da minha fala, obviamente eu gostaria de ouvir se fosse possível o secretário me responder quando que eles vão encaminhar a reforma da Previdência para essa casa. Ok. Ouvimos então três minutos agora o secretário Paulo Eli e três minutos o secretário Buligon. Secretário Paulo Eli. Bom, respondendo ao último questionamento do deputado Bruno, o Estado já fez a reforma da Previdência em 2008 e 2015. O último quesito da reforma da Previdência que vai para a Assembleia e está sendo construído é a idade mínima. É a idade mínima. Então, esse é o quesito que está sendo trabalhado com relação à reforma da Previdência. Não é suficiente, deputado, eu concordo com o senhor, não é suficiente. Só para o senhor ter uma ideia, até com 5,2 bilhões por ano de déficit, em 15 anos nós vamos ter que pagar 78 bilhões de déficit da Previdência. Isso aí o senhor tem razão. Com relação ao deputado João Amin, nós estamos capitalizando o Badesc para fazer o fundo de aval. Ano passado nós já capitalizamos uma parte e vamos capitalizar agora, vamos antecipar a capitalização do ano todo. A capitalização do banco vai fazer com que ele consiga emprestar mais dinheiro. Então, é possível, nós vamos viabilizar que o Badesc, o BRDE, tenha um bilhão e meio para emprestar. É claro que a conta de em torno de 35, 40% de juros que está sendo, que nós estamos negociando agora com o banco, o que nós vamos pagar, 250 milhões, o nosso objetivo é um bilhão e meio como piso e 250 milhões é autorização da LOA. Esse ano, como esses pagamentos serão anuais, mensais e anuais para os bancos, acredito que a gente vai precisar de mais recursos realmente, os 250 milhões eles serão insuficientes, mas essa é a primeira tranche, primeira tranche. Nós agora vamos viabilizar com o Badesc e o BRDE a busca dos recursos para emprestar e a estruturação das operações, é isso que nós estamos fazendo agora. Secretário, só uma intervenção bem rápida, deputado. Pois não, deputado João. Paulo Lee, o orçamento total de 2020 do Badesc foi 53 milhões e o BRDE tem o seu orçamento anual total um bilhão para os três estados. É por isso que eu digo buscar a captação, como que vai ser feito isso? Deputado, o BRDE, todo o caixa dele está emprestado, emprestado, depositado no Banco Central, porque hoje os bancos estão ganhando mais dinheiro depositando no Banco Central do que emprestando, então os bancos retém o dinheiro. Nós estamos capitalizando o Badesc de 164 milhões, a cada um real que o Tesouro bota no Badesc ele consegue levantar 10 reais para emprestar. o BRDE é a mesma coisa, deputado, nós vamos viabilizar isso. Secretário Buligon. É só para complementar, dizer que cada cada um, como disse o nosso secretário Paulo Eli, o banco, se tu garantir um, eles garantem 10. O negócio do banco é recursos financeiros, o negócio do banco é dinheiro. então quando o governo do estado chamou o banco e disse o seguinte, bancos, nós temos 250 milhões aqui para pagar os juros, quanto que se tiver 250 milhões para pagar de juros vocês conseguem disponibilizar? Ah, bom, se tiver 250 milhões garantidos para pagar juros, a gente consegue buscar no BNDES e aí eles vão buscar também, eles têm como buscar também com as associações, as OSCIPs, que são muito fortes em Santa Catarina, as cooperativas de crédito, nós conseguimos buscar até um bilhão e meio. Então é isso que vai se buscar, o negócio dos bancos, das OSCIPs, das instituições financeiras é dinheiro. Se eles têm a garantia de 250 milhões, na mesa eu também estava, participei dessa conversa, garantido 250 milhões que está aqui na Assembleia para ser aprovado, para que a Assembleia autorize o Governo do Estado a pagar esses 250 milhões, garantido esses recursos, os bancos vão fazer o que eles sabem fazer, vender dinheiro. Então eles vão buscar esses 250 milhões de juros para viabilizar 1,5 bi. Está certo? Muito obrigado. Obrigado, secretário Buligon. Eu quero, senhores deputados e senhores convidados, agradecer a presença de todos. Nós temos horário regimental, dois minutos para encerrar e creio que a nossa reunião foi muito produtiva. Essa comissão, ela é justamente para isso, para atender a questão da economia do Estado e em resumo fica essa preocupação citada pelo deputado João Amin que se realmente é de 30% a 40%, se for 30% de 1,5 bilhão já são 450 milhões. Então é importante, eu creio que vale esse alerta para a Secretaria da Fazenda também a preocupação e mais bem explicado pelo secretário Buligon. E também fica aqui a esperança como citou a deputada Ada da vacina mas também a esperança dos MEIs microempreendedores individuais para esse crédito de 10 mil e das microempresas para esse crédito de até 100 mil. Creio que avançamos, quero agradecer a todos, pedir desculpas até pela finitude do tempo mas temos que encerrar porque começa a sessão. Muito obrigado ao Bruno que fez da Fê Comércio fez uma exposição aqui muito detalhada a Rose a deputada Ada deputado Bruno Souza deputado João Amin e especialmente ao secretário Paulo Eli e ao secretário Buligon que se prestaram a esse serviço a esse trabalho de estar aqui e prestar contas informar, ajudar elucidar todas as situações. Muito obrigado a todos está encerrada. presidente antes de encerrar eu gostaria de pedir ao secretário Burigon que enviasse também uma cópia para mim do que ele vai enviar para a comissão sim deputada o Bruno também da Fê Comércio também tem umas planilhas que ele quer enviar para a gente então quero pedir assessoria da comissão que possa disponibilizar para todos isso para todos os deputados da comissão as planilhas do Bruno da Fê Comércio e as planilhas do nosso secretário Buligon a gente manda sim obrigado assessoria para encaminhar todos os deputados muito obrigado queridos Deus abençoe a todos uma boa tarde boa tarde a todos obrigado está encerrada a nossa reunião